Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galerinha, esse dia pra trás a gente fez uma âncora, né? E alguns amigos pediram pra gente fazer um outro tipo de modelo aqui, mais fácil, né? E com bastante eficiência que possa entrar em vegetação onde tem algas, onde tem lama, onde tem um pouco de cascalho e areia, né? Então a gente vai fazer essa âncora com o que a gente tem, né? Primeira coisa, a gente vai desenhar aqui, né? Onde vai ser a unha que vai penetrar no solo lá quando o barco começar a arrastar, certo? Primeira coisa, vamos desenhar ela, vem cá! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é dividir o meio dela. Aqui nós temos uma chapa que tá dando 24,5 por 30, né? 24,6, quase 0,7, né? Então aqui vamos riscar o meio aqui, ó. Aí, beleza. Então aqui atrás vai depender a espessura da chapa que você irá usar pra fazer aqui. De acordo que você for ver no desenho aqui, você vai descobrir qual a chapa que vai ser usada. Aqui como eu tô usando o retalho, eu tô usando aqui uma chapa 3,4, que tá dando aqui 13, 17, 18 milímetros, né? Então eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Certinho. Ó. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e diminuir aqui, ó. Fazer o... Tirar o excesso de cá e de cá, fazendo um V aqui, ó. Aqui é onde terminou aqui os 18 milímetros. Eu vou riscar aqui, ó. No biquinho aqui, ó. E de cá também. Certo? Vamos dividir o meio aqui também. E aí? Essa parte aqui eu vou eliminar. E essa aqui eu vou eliminar. Certo? E essa daqui eu vou fazer um vinco. É... A chapa aqui, ó. Ela tem um quarto de espessura. E aqui eu vou ir mais ou menos até a metade. Certo? Pra gente curvar ela aqui, ó. Certo? Então, deixa eu tirar esse excesso aqui e fazer esse risco aqui. Aí, galera, ó. Tirei o excesso aqui. Aqui. E fiz o corte aqui, tá vendo? Praticamente aí um pouco mais da metade. O que que você vai fazer aqui? Você vai fazer um vinco. Mas é para o lado de fora, porque pra solda... Se você dobrar pra dentro, quando você for soldar aqui, vai ficar o meio da âncora aqui sem soldar. Então você vai dobrar pra fora. E nós vamos usar esse lado de cá. Certo? Porque a gente precisa dela um pouco assim, ó. Porque na hora que ela começar a entrar na terra, ela segurar a terra. É... A areia, né? Então aqui, ó. Você vai bater ela pra fazer um vinco aqui, ó. Beleza? Deixa eu ir no toquinho aqui, pra gente dobrar essa parte aqui. Aí, galerinha. Olha como que ela ficou aí, ó. Ficou só o tesourinho. Aqui eu dei uma leve esmerilhada, tá vendo? Pra ela afinar, pra ficar mais fácil a entrada dela, ó. Tá vendo aqui, ó. Tirei um pouquinho aqui, ó. Igual uma enxada mesmo, ó. Tirei um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pouquinha coisa, porque ela tem que ficar robusta, galera. Não pode ficar, ó. Tá vendo? Uma pontinha fininha pra entrar, ó. Certo? Pra quem tiver copiando nesse padrão, ó. Né? Aqui, ó. Ela ficou aqui, ó. Três centímetros e meio aqui na parte de cima. Lugar plano, né? De curvatura aqui, ó. Três centímetros e meio. Então aqui, todo o material que for rapado, sempre vai vir pro centro, que vai ser aonde ela vai ser puxada aqui, ó. Beleza? Olha como que ficou top. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Dobrar ela pra lá, porque aí abriu a abertura e a gente vai fazer um cordão de solda aqui, ó. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o centro da puxada dela, galera. Né? O centro da puxada. Tem que ser num lugar mais largo dela aqui, ó. Né? Que tem que tá aonde é que ela vai puxar. Deixar essa ponta aqui pra ser o caminho pra ela fincar no chão. Eu posso usar o resto aqui, ó. Que sobrou daqui, ó. Tá vendo? Eu já posso usar pra fazer essa parte aqui, ó. Da puxada dela. Eu vou cortar aqui pra gente usar um local aonde tem menos, porque não precisa disso aqui tudo, né? Eu acho que pode cortar ela por aqui sim, ó. Deixar aqui no máximo uns sete, oito centímetros, ó. Tá vendo? Uns oito centímetros aqui de... Ela soldada aqui é o suficiente. Beleza? Então a gente vai cortar pra gente soldar essa parte aqui, ó. Olha aqui, galera. O que que eu fiz, ó? Soldei um pedaço na outro. Por quê? Essa chapa, ela tem quatro milímetros e meio. Né? E eu acho que é isso mesmo. Se não der, tá beirando. Vamos supor aqui. Ó, cinco milímetros. Ela tem cinco milímetros. Então agora ficou com, né? É, é... Mas eu acho que é isso mesmo. É quatro milímetros e meio. O negócio ali é porque ali é por causa da rebarbinha. Deixa eu ver aqui. É aí, ó. Nove milímetros, ó. Então ela ficou com nove milímetros aqui. Por que que eu soldei duas assim? Porque eu vou soldar ela aqui, né? E pra fazer a parte da frente aqui, ó. Porque aqui ela funciona como um anzol. Tá vendo? Imagina aqui, ó. Não parece um anzol, ó. Ó. E aqui é o lugar onde a gente põe a isca, ó. Então pra ela unhar lá no chão. Então eu vou usar essa parte. E essa daqui, ó. Já é bruta. Né? Então pra não ficar descompatível. Olha aí pra você ver, ó. É, não? Isso aí, ó. Só que esse tamanho também não dá. Eu vou ter que alongar mais um pouquinho. E aí eu vou fazer mais uma emendinha. Vou usar essa chapa aqui, ó. Só que ela é da mesma espessura dessa daqui. Eu vou duplar ela também pra fazer o corpo aqui. Tá bom? Então aqui, ó. Ficou um pedacinho aqui, ó. Aqui. Com oito e uns quebradinhos. Olha lá, ó. Praticamente oito e meio. Né? Aqui ficou com quatro e meio. E aqui a parte maior ficou com dez centímetros. Tá vendo? Então esse vai ser o esquema aqui, ó. Agora a gente vai soldar essa parte aqui, ó. E o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou dar uma desbastada aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui, ó. Ela vai cortar a terra. Lembra que ela vai entrar aqui, ó. Então pra ela entrar isso aqui, ó. É uma parede pra ela entrar na terra. Se for um cascalho, um trem, segura. Então eu vou dar uma desbastada como a gente deu aqui. Não muito. Mas eu vou tirar um pouquinho essa esquina aqui pra não deixar ela viva desse jeito aqui. Escorando terra aqui, ó. Aí a gente vai soldar ela bem aqui, ó. Certo? Mas antes de soldar, eu tenho que cortar no ângulo aqui, pra mim soldar essa daqui, ó. Olha aí, galera, ó. Então eu soldei tudo aqui, né? Soldei tudo aqui. Olha aí, ó. Olha como eu falei pra vocês, tá vendo? Só quem já roçou o pasto sabe o que que é o gavião da fuça aqui desbastado, né? Ah, mas poderia afinar mais. Não, galera. Porque aqui é só a entrada, certo? Aqui, ó. Só é o caminho. Só pra abrir. Tá vendo, ó? É melhor do que isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui pra entrar na areia, ou na terra, ou no cascalho, é mais difícil do que isso daqui. Tá vendo? Tá vendo? Então é um... Aqui, ó. Começa daqui, ó. Que é onde ela vai cortar aqui, ó. Beleza? Aqui, galera, nessa emenda aqui, o que que você tem que fazer? Você tem que deixar quase essa espessura aqui, um ferro afastado do outro aqui, pra você encher de solda, certo? Então você dá um pontinho aqui, afastado, né? Um aqui, outro aqui, pra ele não mexer. E aí você vem, faz um cordão, passa a esmerilhadeira, faz o cordão, passa a esmerilhadeira, até preencher. Então, da mesma espessura aqui, você deixa afastado um do outro aqui, ó. Pra você fazer isso aqui, essa emenda na solda. Porque isso aqui, galera, na hora de você içar ela para o barco, ela vai fazer uma força de alavanca aqui, ó. Certo? Então isso aqui tem que ser muito bem soldado. Aqui, vamos fazer da mesma forma. Vamos deixar aqui afastadinha assim, ó. Ó. E vamos fazer todinha na solda aí, ó. Beleza? Vou tá mostrando pra você. Aqui, ficou legal. Só que eu tô achando pequeno, tá vendo? Tá muito próximo do bico. Então isso aqui faz uma alavanca, tipo o anzol. A curva do anzol, você viu que o pé do anzol é mais longe? Então, pra fazer o melhor enganchamento aqui, ó. Exercer mais força aqui no bico, quanto maior, melhor. Então quanto maior o pé do anzol, mais força ele vai fazer pra entrar, né? A fisga aqui, ó. Então aqui funciona a mesma forma. Mesma forma. Ó. Então eu vou arrastar aqui, ó. Então pra isso aqui ter bastante força, a força de alavanca pra isso aqui entrar, quanto maior aqui, mais força será exercida aqui. Beleza? Então eu vou acrescentar aqui, pelo menos aqui, uns 15 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou pegar aqui do cantinho, na pontinha aqui, ó. 43. Eu quero ela aqui, ó. Eu creio que pelo menos uns 55 a 60 aqui, ó. Né? Eu acho que 55 já fica legal aqui, ó. Beleza? Deixa eu colocar, acrescentar aqui. E como eu não tenho mais chapa dessa aqui, eu vou verificar se eu tenho retalho pra fazer essa emenda. Se eu não tiver, né? Eu vou duplar duas dessa daqui, ó. Que aí a gente faz esse mesmo procedimento que a gente fez aqui. Faz aqui nessa emenda aqui. Olha aí, galera, ó. Certo? Pena, alonguei aqui, ó. 14 centímetros. Soldei do lado de lá. Passei a esmerilhadeira. Então agora eu mando o cordão unindo de topo a topo lá, ó. Certo? Então não tá encostado aqui, ó. Porque senão não entra lá dentro e isso aqui vai fazer muita força. Amperagem no 14. Agora eu dou uma limpada e passo o outro cordão aí. Tá vendo? Tá vendo, ó? Ainda tá abaixo, tá vendo? Agora nós manda outro cordão aí fundindo tudo. Então fica muito seguro. Vira uma peça só, galera. Vira uma peça só, galera. Galera, então tá aqui, né? O braço da nossa... Ficou muito bruto, galera. Muito bruto mesmo. Aqui, ó. Como a gente cortou, né? É... Fazendo curva. Aí eu soldei pra não ficar... Ah, porque aqui é duas chapas, né? Então eu soldei aqui, lixei bem lixadinha. Então tá 100%. E ficou bonito. Porque aqui ele pega a larga aqui e vai estreitando até chegar lá. Certo? Agora, antes da gente soldar aqui... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um furo aqui, ó. Esse furo aqui vai ser para um dispositivo que a gente vai fazer pra salva âncora. Certo? Se caso ela entrar em algum local... Normalmente, galera, as âncoras... Se ela entrar numa madeira, numa pedra... Quando você gira o barco e faz isso daqui, ó... Normalmente ela sai. Mas... Se for um local... Tipo assim, ó. Que ela entrar e cunhar aqui, ó. Então se você girar o barco, todo jeito ela não vai sair, né? Então aí a gente vai fazer esse dispositivo... Que vai salvar, né? A âncora... Caso for um lugar muito profundo... Que não tem jeito de a gente entrar e tal... Pra gente salvar ela. Então eu vou fazer um furo aqui, né? E outro furo aqui na ponta. Aqui vai ser onde vai ter a tração. Né? Que ela vai funcionar como anzol. Né? E aqui... É... Vai ser onde ela vai ser puxada. E aqui, esse furo... Vai ser aonde ela vai ser... É... Salvada. No caso ela... É... Fincar em algum lugar que não tem como tirar. Beleza? Agora eu mostro pra vocês. Aí, galera. Os furos já foram feitos. Né? Então agora, o que que a gente vai fazer? É... Vai soldar aqui. Lembrando, galera. Que aqui, ó. Ela tem que ficar igual um anzol. Se você colocar ela muito assim, então na hora que você puxar, ela vai casquear. Ela não vai ter profundidade. Porque a intenção quando o barco começar a descer a correnteza, né? Ela... Fincar. Se você pôr assim, ela vai casquear. A terra... A areia vai passar aqui. Ela vai puxar. Então ela não vai ter funcionalidade, não. Se você deixar ela muito assim... Então no acobarco puxar... Olha pra você ver. Ela não vai querer entrar. Porque se ela tiver em um ângulo que entra... Ela vai entrar. Se ela tiver assim... Ela vai querer rapar, né? Então esse bico vai ficar rapando. Ele não vai ficar fincando. Então quanto mais esforço fizer, mais ela tem que descer. Se for lama. Se for vegetação. Ou se for na areia. Então quanto mais força fizer assim, ela tem que descer. Beleza? Então aqui a gente tem que ter cautela nisso daqui. Deixa eu procurar aqui, ó. Eu acho que esse ângulo vai dar. Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Certo? Mas eu vou dar uma olhada aqui. Uma visão. Vou dar um ponto. Dou uma olhada de longe. Afasto dela. Pra mim ver esse ângulo aqui. Coloco ela em posição de pique, né? Aqui, ó. Olha pra você. E vou ter que abrir mesmo, ó. Aqui, ó. Isso aqui tá reto com o fundo do rio. Ó. Se eu pôr aqui, ela vai ficar muito em pé. Vou ter que abrir um pouquinho, ó. Um pouquinho. Pra ela sempre entrar. Tá bom? Vou dar um pontinho aqui atrás. Dou uma regulada. E aí, é até bom que fica aquele espaço lá, ó. Que é onde eu vou fazer o enchimento. E aí, ó. E aí, ó. E aí? Tchau, tchau. Vamos lá. E aí galera, soldando a bruta aí, dos dois lados, certo? Enchido, igual eu falei pra vocês, tá vendo a largura dessa solda daqui lá? Eu fiz um carocinho de solda ali, ela ficou suspensa e aí a gente fez o preenchimento. Então tá bem fundido. E aqui a gente soldou aquele risco que a gente tinha feito. Então ficou 100% aí, beleza? Então agora eu vou fazer o acabamento aqui, apesar que eu acho que essa daqui podia até deixar, né? Mas eu vou esmerilhar aqui. Ficou bem bonitinha essa solda. Vou esmerilhar aqui também, fica um acabamento bem top. Beleza? E aí a gente já vai pra outra parte aí. Olha que anzolzão bonito que ficou, galera. Que que é isso? Chique demais. E aí galera, esmerilhei tudo. Fiz o acabamentinho aqui também, olha como ficou bonito. Aqui galera, é o seguinte, ó. Colocando ela reta aqui. Vamos tirar a medida aqui pra vocês. Quem for fazer, né? Descobrir aqui a medida, ó. Aqui Ó Ela tá com 47 Daqui da curva. 47 Certo? Aqui Atrás Ela tá com 12 E aqui, ó Tá com 10 Daqui até aqui em cima tá com 12 E aqui tá com 10 Certo? É A altura Daqui, ó No nível aqui Onde ela tá aqui, ó Então ela ficou retinha aqui, né? A altura que tá aqui, ó Na parte de cima Que tá dando 41 Aqui, ó Aqui 41 Certo? Então isso aqui Vai depender Ela pode descer mais um pouquinho Subir mais um pouquinho O que eu imaginei foi isso aqui, ó Isso aqui estando reto O ângulo que ela tá aqui Pra ela fincar, ó Tá vendo? Se ela ficar muito assim, ó Ela fica reta demais Se ela ficar muito assim Ela fica deitada demais E ela vai casquear E esse ângulo aqui Que ela aqui tá no reto Ó o ângulo que ela ficou aí Igual uma inchada Entrando na terra Certo? Isso que eu reparei Agora tem um detalhe, ó Soltei a âncora Nem sempre ela vai cair assim Ela pode cair assim, né? Ela pode cair assim, ó Então o que que acontece Se ela ficar dessa forma E eu puxar aqui, ó Ela vai rapar aqui, ó Ela vai rapar Pode querer entrar Mas o ideal é isso aqui triscar E isso aqui não Ela tem que fazer isso daqui, ó Olha lá, ó Ela tem que ficar com o bico Por quê? Porque a gente fez um Uma cava, né? Pra ela pegar a terra Então aqui, ó Se ela ficar assim Ela vai rapar Mas se ela ficar assim Ela vai começar a entrar a terra Se ela encher até nesse vinco aqui, ó Isso aqui automaticamente Vai fazer ela virar Porque o centro tá aqui, ó Né? Então a terra vai vir pra cá E vai vir pra cá Então ela vai puxar E ficar no centro Então pra isso A gente tem que fazer um dispositivo Que se caso ela Caia no fundo desse jeito Né? Essa ponta fica no chão Aí que entra Essa chapinha Certo? Então aqui o que a gente vai fazer? Repare que a gente tem que ganhar Uma altura aqui, ó Pelo menos 4 centímetros aqui, ó Nós temos que ganhar Pra ela ficar Quando eu começar a passar O bico vai entrar Então aqui, ó Eu vou fazer Uns 4 centímetros pra cá Assim Eu acho que 5 centímetros tá bom E vou contornar Aqui, ó E vou chegar aqui E virar pra dentro Por que que eu vou fazer Essa meia lua? Caso ela cair assim A meia lua tá aqui Vai fazer ela tombar E vir pra cá, ó Certo? Aqui, ó A meia lua vai tá aqui, ó Então se ela caiu assim Automaticamente Ela já vai virar E ficar com o biquinho no chão Se ela cair pro outro lado Ela vai virar E ficar com o biquinho no chão Então a gente vai fazer Uma meia lua aqui Nas costas dela aqui A meia lua aqui Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, olha como ficou chique. Eu deixei, repare que eu peguei a marreta e bati ela para trás aqui, depois de soldado, para que ficar certinho e aí eu só para eu torcer. Gente, por que isso? Olha aqui, então o ângulo de arrasto sempre vai ser na horizontal, porque âncora galera, ela não segura assim, âncora ela não tem força desse jeito, desse jeito é você ensar ela, certo? Âncora você tem que soltar quanto mais profundo, mais metros de corda, né? Para mar, para rios muito grande, eles usam aqui, eu vou colocar 2 metros, 3 metros, até 5 metros de corrente aqui, certo? Para ajudar no peso, para ela puxar na horizontal. Então a âncora ela tem resistência puxando aqui, na horizontal. Então, pensando nisso, que ela vai puxar na horizontal, colocando isso aqui reto, ó. Então aqui já está praticamente reto para... Porque se eu colocasse ela assim, ó, isso aqui iria atrapalhar ela afundar. Então, do jeito que ela está aqui, ela vai cortar a areia, o cascaio, então vai ficar fácil de cortar, ó, aqui nós melhoramos para ajudar e aqui também, essa mesma forma. Então, se a âncora caiu de cabeça para baixo, né, automaticamente a ponta dela vai para o solo e aqui está no ar. Se eu começar a arrastar, a força que vai estar escorando aqui, ó, vai jogar todinha para a ponta. Por quê? Porque quando eu puxo aqui, ó, isso aqui é um anzol, lembra? Ó, todo jeito que faz, essa ponta aqui é a força, ó. Então, quando ela fizer isso aqui, a ponta vai estar no solo e quando eu começar a arrastar, essa ponta vai exercer força na ponta e ela vai começar a entrar. Entrou um pouquinho que seja, por ela ser desse formato, né, a terra, a areia, cascaio que entrar aqui para o centro, vai começar a endireitar ela e ela vai entrar sempre assim, ajudando a ficar, é, nunca que ela vai começar assim, ó, quando ela começar a querer entrar aqui, que a terra ou cascaio ou areia entrar aqui para o centro, vai virar ela e isso vai fazer ela penetrar cada, quanto mais força, mais ela vai enterrar, certo? Então, está aqui, né, o formatinho aí da nossa âmbora que ficou muito bonita. Galera, isso aqui dá para pintar e pôr na sala, olha que chique, né? Então, agora, vamos para a parte, é, do caso, se ela enganchar em algum lugar, né, normalmente, galera, no mar mesmo, é raro, né, é, acontecer de perder uma âmbora, é raro, por quê? Porque com as manobras, né, sempre ela vai sair, do jeito que ela entrou, para trás ela tem que sair, né, não tem como ela enroscar, né, então aí, só se ela cair entre umas pedras e aí ela engatar e aí não tem jeito dela girar, aí sim ela vai gastar, mas foi em tronco, qualquer coisa, mas vamos pôr na pior das hipóteses, ela enganchou e não tem como sair, porque ela está sendo arrastada só aqui, inclusive, comprei uns negocinhos que eu achei bonitinhos, daqueles de colocar em carretinha, né, e aí a gente vai colocar um aqui, e eu vou soldar ele aqui, certo? Então, vai ficar isso aqui para a gente amarrar, é, ou corrente ou a corda, aqui na minha região não há necessidade de colocar corrente, então, a gente vai colocar uma corda aqui, beleza? Então, beleza, aqui vai ser uma corda. Agora aqui vai ser o sisteminha de salvamento dessa âncora, por quê? Porque se caso, se caso ela enganchar, o único jeito de eu tirar ela é puxando ela, quanto mais eu fizer força aqui, mais ela vai engatar, mas eu esqueço essa parte aqui e puxo ela por aqui, ela vai desenganchar, certo? Então, a gente vai fazer esse sisteminha, só vai ser usado em caso que ela travar. Se ela não travar, nunca vai ser usado. Esse sistema vai ser dessa forma, ó, eu vou colocar aqui uma corrente. E aqui, galera, é o seguinte, você vai fazer conforme é o seu barco, é a sua lancha, o seu navio, o seu caiaque, então você vai fazer no padrão que é, né? Então, aqui vai ser, ó, ela está enganchada aqui, eu esqueci essa parte aqui que é onde ela vai ser tracionada. Então, eu esqueci, vou puxar ela por aqui, ela vai enganchar, ó, ela vai desenganchar. Ó, está enganchada aqui, beleza? Parei de usar essa aqui, parei de usar isso daqui, vou puxar por aqui, ela vai sair porque vai tirar o anzol lá da boca do peixe, certo? E para isso, a gente vai fazer um sistema aqui, ó, de quando eu parar de puxar essa parte aqui, eu vou trazer uma outra corda nesse sistema, vamos supor, é melhor eu fazer do que eu explicar, perder tempo explicando isso daqui, certo? Então, vamos para as peças que é onde vai ser o salvamento. Essa parte aqui nunca vai ser usada, nunca, né? Só em caso de travamento da âncora. O resto aqui já está pronto, a âncora está pronta, é isso aqui, galera. Isso aqui é só para quem navega em lugar muito, que tem muita estrutura e é perigoso. É enganchar e aí você não quer descer lá para tirar, então esse aqui vai ser o salvamento dela. Para isso, nós vamos usar porca, galera, porcas, certo? Vou usar porca, mas você pode usar tubo, você pode usar o que você tiver aí. Imagine só esse sistema. Aqui, essa porca, a gente vai usar ela conforme vai ser. Se for uma corrente, você tem que usar um tubão mais grosso, né? Igual que eu vou usar uma corda fina, inclusive eu até arrumei aqui, ó. Então a gente vai pegar e usar uma porca fina. Mas se for um trem mais bruto, você vai ter que usar um trem, uma porca, um tubo, uma coisa mais bruta, beleza? Deixa eu organizar aqui e já mostro para vocês aí. E aí 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 E aí